Fala pessoal, fala pessoal, vambora! Vamos à atualização das informações do Internacional Tudo Guido Precisa Saber sobre o nosso Colorado. Eu quero conversar aqui sobre a compra de Vitão, que é um processo complicado, delicado e absolutamente necessário e que o Internacional está trabalhando. E começam a surgir nomes também no que diz respeito a contratações para a próxima temporada. Tem um nome de um jogador de meio campo que eu já quero tratar com vocês aqui. Vem com o baldaço, vem firme, vem forte e baixa o aplicativo da OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo. Gurizada, a OneFootball é um aplicativo que eu acompanho todos os jogos minuto a minuto, tempo real. O tempo real mais atualizado e mais completo porque tu clica no jogo, está lá posse de bola, finalizações, lance a lance e tudo, vale muito a pena. E é de graça, o melhor aplicativo de futebol do mundo para tu ter no teu smartphone é de graça. Mais uma, tu coloca lá o time que tu torce e os times que tu te interessa, tu vai ser sempre notificado quando tiver uma bomba do teu time. Vale muito a pena. Baixa agora, de graça no teu smartphone, só que tem que ser por esse link que está aqui na descrição do meu vídeo, tá bom? Vamos lá. Em relação ao Vitão, primeiro a recuperação do que é Vitão no Internacional. E eu não estou nem falando da qualidade do jogador, mas eu até posso começar falando sobre a qualidade do jogador. jogadoraço, jogador de seleção brasileira, né? Jovem, imagino ele na Copa do Mundo, nessa ainda não, mas na próxima. E o Mano tem razão quando insinuou na última coletiva que se fosse no centro do país, ele estaria convocado pela seleção brasileira. Jogador completo, zagueiro pela direita completo, por cima, por baixo e ainda é menino. Então assim, deu certo no Internacional, é o nosso titularaço de uma zaga que toma pouquíssimos gols. Essa é a primeira questão. A segunda questão, a compra dele. E antes ainda, eu tenho que citar qual é a situação contratual dele. Vocês lembram muito bem que ele veio no começo do ano emprestado por apenas três meses, né? Por apenas três meses, quando começou aquela instabilidade política na guerra lá do leste europeu, e ele estava lá, estava no Shakhtar. Pois bem, quando estava para completar os três meses, o Internacional recebeu a informação, e todos receberam a informação da FIFA, de uma determinação que todos os jogadores que jogavam em Rússia e Ucrânia tinham o direito de suspender os seus contratos por um ano, né? Por um ano. E o Vitão fez valer esse dispositivo, né? Só que naquele momento, o Inter já negociava a compra do Vitão junto ao Shakhtar. Então, como o Vitão fez valer aquele dispositivo e renovou o seu contrato, estendeu o seu contrato com o Inter até julho do ano que vem? Sim, o contrato dele é de empréstimo até julho do ano que vem. Mas o Shakhtar ficou hashtag chateado. Ficou brabo, ameaçou denunciar o Inter à FIFA porque não teve anuência deles. Uma bobagem porque não tinha que ter anuência. O jogador tinha direito de suspender o seu contrato. Pois bem, mas o Inter retomou esse contrato com o Shakhtar. E o Inter negocia com o Shakhtar. Aí é que nós chegamos ao grande ponto. O Vitão custa 2 milhões e 200 mil euros. 2 milhões e 200 mil euros. Estamos falando aí de 11, 12 milhões de reais. É um valor alto, especialmente para quem acabou de fazer um movimento importante, que foi a compra do Wanderson. Embora parcelas espaçadas, o Wanderson é a maior compra da história do Internacional. A mais, em reais, a mais cara compra da história do Internacional. Então seria um outro movimento caríssimo a compra do Vitão. Mas tem um negócio diferente. Ao contrário do Wanderson, que é um jogador de 27 para 28 anos de idade, que tu dificilmente, depois dos 4 anos de contrato que ele está fechando, vai ter um valor de revenda, o Vitão é guri, o Vitão é novo, o Vitão tu vende. Por que tu está dizendo isso, Baldasso? Porque quando tu tem um jogador com possibilidade de mercado de revenda, tu pode conseguir investidor. E essa é a questão de momento. O Internacional está tentando investidor para comprar o Vitão. Porque o Inter não pode, ele e o Inter, fazer agora um dispense de mais 2 milhões e 200 mil euros depois do que já fez e se comprometeu com a compra do Wanderson. O Inter quer comprar o Vitão, não tem a grana agora, mas vai buscar um investidor contando com a seguinte ideia. Olha, investe, compra o cara que depois tu vai vender ele e vai ganhar dinheiro. Essa é a ideia em relação ao Vitão. E o Inter, tudo que o Inter menos quer e que nós menos queremos é que inicie 2023 que nem iniciou com o Bruno Mendes. Aquela história do começou o ano, mas vai embora em junho. Isso é um horror. A cabeça do cara fica virada. É um horror. O Inter não quer esse tipo de situação. Portanto, vamos esperar os próximos passos. O Inter está tentando comprar o Vitão. Outra situação. Surgiu um nome... Começaram a surgir nomes, né? Começaram a surgir nomes. Já falamos de alguns nomes de goleiros, que é a prioridade de contratação do Inter para a próxima temporada. Mas o Inter vai contratar para todas as funções. E eu trouxe essa informação ontem para vocês. Para todos os setores, melhor dizendo, o Inter vai contratar. Vai contratar um goleiro, vai contratar um zagueiro, vai contratar um volante. Talvez contrate um atacante pelo lado. Talvez contrate um centroavante. O Inter vai buscar para todas as posições. O nome do volante que surgiu é de Felipe Machado. Felipe Machado é o volante do Cruzeiro na Série B. Está fazendo uma grande campanha, um grande ano. Tem 26 anos de idade. E ele veio do Grêmio. Formado pelo Grêmio. Até teve um problema contratual com o Grêmio lá. Enfim. Felipe Machado é o nome dele. Está jogando na primeira função do meio campo. E é um jogador de qualidade. E é esse o perfil de jogador que o Inter vai contratar. O Inter vai tentar, entre aspas, achados. Como aconteceu com o Wanderson, o Depena e tal. Jogadores que a galera não presta muita atenção. O Inter vai lá e mostra para todo mundo que são grandes jogadores. O Felipe Machado está bem na Série B. Aí vem aquela coisa. Uma coisa é bem na Série B. A outra coisa é bem na Série A. Mas esse é um jogador que interessa o Internacional. E o Inter já fez alguns movimentos pensando nesta possibilidade. E a partir de agora, cada vez mais, a gente vai ouvir nomes e possibilidades de contratações do Internacional. Agora, nós vamos ao Centro de Treinamentos do Internacional. O treino do Inter. A finalização da preparação para o importante jogo contra o Atlético Goianiense na segunda-feira lá em Goiás. O repórter Jairo Vincke traz as informações. Muito bom dia, Fabiano Baldácio. E o meio-campista Johnny do Internacional foi convocado para a seleção norte-americana. O Internacional foi comunicado ontem à noite da nova convocação. E Johnny desfalca o Inter nas três próximas partidas. Ou pelo menos até o jogo contra o Bragantino nas próximas duas partidas. Viaja amanhã para se apresentar. A seleção norte-americana vai direto para a Europa. O volante Johnny. Essa é a boa notícia do Internacional nesta manhã. Johnny sendo convocado. O que deixa todos muito felizes aqui no Beira-Rio. Porque Johnny vem fazendo um papel importante. Uma temporada boa no Internacional. E recebe o reconhecimento com essa convocação. Outra notícia importante, Baldácio. Com a saída de Johnny, automaticamente Edenilson deve voltar ao time ocupando a posição de Johnny. E eu digo Edenilson porque pode dizer, pode ser o Depena. Não. Ontem no treino fechado, o Mano treinou duas formações. Não tinha informação do Johnny ainda. Era Alan Patrick numa delas e Depena na outra. Então o meio campo deve ter Gabriel, Edenilson, Depena ou Alan Patrick e Maurício. Esse deve ser o meio campo do Internacional para a partida diante do Atlético Goianiense. A única dúvida de Mano Menezes é se joga Alan Patrick ou Depena. Foi os dois times treinados na parte fechada do treinamento. E o mistério vai até segunda-feira, poucos minutos antes do jogo. Abraço, Baldácio. Falou o repórter Jairo Vincchi. SOS Multas. Está tomando multa de trânsito. Eu dependo de dirigir. Tu também depende de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Será que tu não pode estar perdendo carteira? Será que tem ponto expirando porque passou um ano? Vai ter carteira suspensa? Vai ter que fazer reciclagem? Eu já perdi noite de sono por causa disso. E tu não precisa perder. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai agora mandar um WhatsApp. Esse número que está aqui na tela, ele é fixo e ele é WhatsApp também. Manda um WhatsApp para SOS Multas. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão analisar, vão te dizer o que está acontecendo e qual é o melhor caminho para tu seguir. Faz isso agora, tá bom? Beijo, gurizada. Até mais.